Apenas nós mostramos a realidade. Nós temos de janeiro a junho deste ano, 2010, números do Ministério do Trabalho. A GED indica no seu site que houve mais demissões do que admissões no interior do Estado de Araque. É só a realidade, foi o que eu apresentei. Agora, se isso chateou o governo, aí o problema é do governo. O que eu falo, o que eu provo e não minso. O que eu estou dizendo é a verdade. É a realidade do Estado de Araque. A gente fica indignado quando vê o bairro de Fortaleza abandonado, as pessoas reclamando de caminhamento. E é verdade, eu tenho feito caminhadas diariamente, as pessoas mostrando, apontando, aqui em volta do céu aberto, caso a gente concluir que isso é a realidade do Fortaleza. O interior do Estado está pior ainda. As pessoas estão imputidas, estão abandonadas, estão muito sofridas. O meu governo, eu vou tratar das pessoas aqui no Estado de Araque.